Diário da Estação Bem-vindos ao Diário da Estação A Câmara de Vizelo lançou um programa para requalificar 11 bairros de 3 chargazias da zona urbana da cidade O objetivo, segundo a Almeida Ricos, é melhorar-se a qualidade de vida dos habitantes Eu gosto do meu bairro, é como se chama este programa, que tem obras previstas já para este ano e também para 2018 Esta requalificação urbana vai beneficiar cerca de 14 mil habitantes no investimento previsto de 2 milhões de euros Segundo a autarquia viziense, se for somado o valor de outras obras que estão previstas para o ano de 2019 Então o valor total do investimento nesta requalificação em 11 bairros, as freguesias de Viseu, Abraveses e Ranhados Acende aos 4 milhões de euros Para 2017 e 2018 são previstas intervenção em 8 dos 11 bairros As obras avançam nos bairros das Mesuras, Misericórdia, São José, Vio Sul, Santa Rita, São Estevão, Gumirães e Medaschevis A primeira fase da requalificação do bairro das Mesuras, na freguesia de Viseu, está já contratualizada E tem um prazo de execução de 5 meses, são 250 mil euros de investimento Esta requalificação prevê obras ao nível do abastecimento de água, esgoto e eletricidade Iluminação pública, aerorização e ajardinamento do espaço público Melhoria de assinabilidades, construção de passeios, estacionamento automóvel e equipamento de apoio aos bairros A Câmara de Viseu protocolou com a Associação Empresarial da Região de Viseu A instalação de uma incubadora de empresas no Centro Histórico da cidade O acordo entre o município e a IRV pretende promover, junto de potenciais empresários e profissionais das áreas das indústrias criativas, património, cultura e interesse tecnológico serem acolhidas numa incubadora especializada Além do espaço devidamente equipado, a incubadora de empresas oferece ainda o necessário conhecimento técnico para o desenvolvimento do negócio O protocolo que foi assinado entre as duas entidades dá à IRV a responsabilidade de gestão da incubadora que fica instalada no número 110 da Rua do Comércio em Viseu e que tem já abertas candidaturas ao preenchimento de espaços e também de postos de trabalho A Câmara de Nelas quer comprar as antigas instalações da empresa Nelcivil na zona esterial do Chão do Pisco, entre Nelas e Cana Senhorim A autarquia quer concretizar o negócio para que o edifício possa funcionar o novo centro tecnológico e de formação profissional que vai ser instalado no Conselho A autarquia fez já uma oferta de 250 mil euros para o imóvel Caso a venda venha a concretizar-se, há promessa que o dinheiro vai servir para pagar a imunização a dezenas de ex-funcionários da empresa a que entretanto faliu O edifício será assim para as futuras instalações de um centro de formação já protocolado entre a Câmara de Nelas a Associação Empresarial de Viseu à IRV ainda o Instituto de Emprego e Formação Profissional Centro e o Instituto Politécnico de Viseu que vai dar formação em cursos já habitualmente promovidos pela autarquia de Nelas como turismo, qualidade, competências básicas, inglês, espanhol e jardinagem além de outras que são habitualmente solicitadas por empresas da região como eletricidade, marcenaria, crepitaria e mecânica Na 2ª Liga de Futebol são já conhecidos os horários das partidas entre as jornadas 25 a 30 O jogo entre a Cadenco Viseu e Benfica B vai ser a uma quarta-feira O calendário dos vizienses e depois o jogo na Pova, frente ao Varzim O Cadenco Viseu vai receber na jornada 25, o Gil Vicente partida marcada para domingo 5 de Fevereiro, às 3 da tarde Na jornada seguinte, jogo em Guimarães, frente ao Vitória uma partida que está marcada também para as 15 horas Já na jornada 27, o Académico Viseu vai receber o Benfica B vai ser a 15 de Fevereiro, uma quarta-feira no jogo que está marcado para às 3 da tarde Segue-se a jornada 28, com o Académico a jogar de novo no Fontelo desta vez frente ao Desportivo das Aves vai ser no domingo 19 de Fevereiro, às 15 horas Quanto à jornada 29, o Académico Viseu vai deslocar-se a Braga uma partida que está marcada para dia 25 de Fevereiro, um sábado, às 3 da tarde Segue-se no dia 5 de Março, a jornada 30 é uma partida no Fontelo, o Académico Viseu vai receber o Friamonte Diário da Estação O Académico Viseu vai receber o Friamonte